E aí pessoal tudo bem espero que sim sejam bem-vindos ao canal Infotec Mid e se não deu certo para vocês Windows 11 Gold Spectrum 24h2 hoje nós temos aqui para vocês Windows 10 Ghost Spectrum né normalmente eu falo português ainda mais em inglês né mas sem mais delongas a instalação pessoal vamos a instalação dessa ISO e é o que interessa para vocês né a instalação é muito simples é só você clicar aqui nessa bandeira as demais seções aqui são ferramentas para vocês usarem no Windows de vocês ao seu gosto tá são ferramentas mas para instalação pessoal é aqui aqui para desligar é aqui não né não não vou desligar e aqui na bandeira só clicar em setup em start né então iniciando a setup né start né setup start e aí você já consegue fazer a instalação normal aqui tá bom então a princípio pessoal você coloca aqui o português tá a princípio a gente já vai colocando aqui para adiantar porque depois de instalado a gente vai ter que fazer de novo a instalação vai ter que completar a instalação do idioma ou vocês estão vendo tem duas opções de compacto é a versão completa compacta é é uma versão otimizada mas é completa tem todos os recursos porém essa primeira versão tem está sem defender a segunda tem defender certo e compacta o tamanho menor no seu HD vai caber menos no seu HD a versão super light é aquela que é light que é utilizada foi removido algumas com alguns serviços para os ativados e foi feito aí uma otimização tá e foi removido algumas coisas para você tá aí usando na versão super light e tem também a super light com defender quando os defender tá e tem a super light se que a personalizada e tem a barra de tarefa né personalizada e tem a com defende eu vou escolher aqui aquela de sempre o super light se e depois também vou deixar o site aí da gol de espectro com mais detalhes a respeito dessa isso vou clicar em next que é próximo e aqui pessoal vamos que é new que é novo vamos aplicar Ok ele vai criar uma partição daqui da do HD não locado ele vai criar aqui na partição primária para você instalar o sistema nesse HD primário feito isso é só continuar e depois retornaremos após o término da instalação é só clicar cada vídeo é um novo portal do básico ao mais sensacional a tecnologia não tem final e vou ter que mais é real até uma mágica acontece aqui cada vez eu não vou a chance de evoluir conectando pessoas a descobrir infotec na índia para seguir o pessoal aqui vocês vão escolher o seguinte deixa eu aparecer aqui vocês vão escolher uma dessas opções e para você escolher você você tem que ver a numeração número um é o Windows 10 versão 22h2 número 2 21h2 número 3 21h1 número 4 20h2 número 5 20h1 vou escolher a primeira digitando a tecla 1 e aí eu vou clicar em ok feito isso ele vai reiniciar aqui automaticamente e já vai voltar no 22h2 2h2 tá no mais r1 ver que versão essa se der tempo né e não deu tempo não já é pessoal já reiniciou aqui eu já voltei aqui com vocês aí você quiser configurar aqui ó fechado você quiser configurar só clicar aqui que vai configurar a barra de essa barra aqui de tarefas aqui pessoal onde você consegue configurar aí e mudar o ícone tá você pode mudar o ícone aí aplicando aqui você pode diminuir colocando aqui em S e vai ficar bem minimalista na interface e mudou o ícone ali pode deixar para deixar assim também se você quiser tem essa select de opções aqui você e mudar a aparência do Windows tá bom então como vocês estão vendo aqui eu espero isso aqui isso aqui é bem legal alguma fica bonito bom então é isso família esse aqui é o 22h2 né vamos ver aqui 22h2 um e ver 19.045 5070 atualização recente aí se não salvo engano dia 8 de de outubro se não tiver enganado em 210 prova de 2h2 e agora vamos ver pessoal desempenho dessa iso quanto ela tá consumindo a gente já vai repartir para tradução 49 processos é um dos 10 600 consumo de memória memória ram segunda tecla shift mais mais botão direito do mouse e com esquerdo você consegue reduzir a o consumo de memória observe como vamos reduzir para 300 380 agora é ótimo agora pessoal a gente vai agora em configuração mas tá escrito centis aqui em centis nós vamos agora em time e language depois a gente vai agora em região e depois a gente vai colocar aqui ó já tá em Brasil localização e corrente formato aqui você vai colocar a gente vai colocar aqui Brasil 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 ou português né e aqui a gente vai conseguir aqui acessar a gente conseguiu é com aqui no Brasil português Brasil tá em formato né de regional né formato de região beleza language aqui language já tá em language language a gente acessou agora e language aqui já não aparece opção porém aqui já tem a opção Estados Unidos Angola português Angola e Brasil certinho e é então você vai baixar aqui o PEC e esse é o PEC nós precisamos baixar e depois de ter feito isso primeiro você tem que vir aqui ó ela vai baixar para esse PEC se você já tiver tiver é passado por aqui em e aqui Administrativo e language sente isso é configuração você já veio aqui e já acertou para português aqui reiniciou sua máquina e ela já voltou em português é que no caso não está pedindo para reiniciar então sinal que tem que baixar o PEC mesmo aqui ó tem esse aqui segundo essa segunda opção aqui ó tende system location e aqui já tá em português Brasil a gente já colocou antes então aqui no caso não pede para reiniciar porque porque tá baixando o PEC vai ser necessário o PEC do idioma português ele já vai estar aqui se ele não tiver você tem que vir aqui clicar aqui adicionar se ele não tiver aqui tem que clicar aqui adicionar e aqui tá tá vendo não um pequeno dele ele tá baixando e aí você adiciona aqui você coloca e escreve português Brasil que vai aparecer para você para você baixar em options a gente tá baixando aqui o PEC e observe que é rápido procedimento é bem rápido mesmo aí ó já tá instalado o PEC E aí que a gente vai fazer agora a gente vai voltar lá em administração ou não né a gente vem aqui ó é em dos display language ou linguagem de interface né o idioma de interface bota português ele vai pedir para você aparecer uma mensagem aqui para mim não apareceu ainda mas era para ter aparecido a mensagem porque ainda vai aparecer e como vocês estão vendo você vai colocar aqui ó e é sangue up sign né é e é signo watch now né ele tá inglês hein inglês influente e eu sou um cara que fala português inglês influentemente e aí pessoal para você ter a certeza e até aqui e é no caso ele já vai tá traduzir na tradução da interface agora vai ter a tradução quando você iniciar o Windows e quando você desligar o Windows o Windows e aí a gente vai fazer o procedimento aqui bom então pessoal aí você observa a gente vai aqui em configuração e aí o certo mesmo pessoal vem aqui ó tá vendo aqui em hora de uma gente tá vendo aqui era language né volta aqui vocês olhar aqui a hora em idioma aí a gente vai agora aqui tem aqui em região 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 não foi aqui em idioma que é language e aí na aqui em language vai estar configurações administrativa idioma que é o administrar-se é não sei se assim se pronuncia eu só vou ficar me zoando aí nos comentários que eu minha pronúncia é maravilhosa é aliás me elogiando né aí pessoal tela de boas-vindas aí você vai confiar configurações aí você coloca aqui ó você marca essas duas caixinhas aí você observa que já muda né observa aí ó é idioma de exibição tá em inglês né tá English United Station State 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 corrigindo é idioma de exibição aqui também tá inglês aí você só clicar nas caixinhas ele vai mudar para o português aí você dá ok aí vai reiniciar tá aí já tá iniciando em português é bom pessoal aqui é o Gusto box você tiver precisão estar na loja navegador etc atualiza drives aqui é um suporte da da gostito box da goste espectro né a gosto box então pessoal tá aqui você escolhe o número não vou me aprofundar muito nesse vídeo ó tem até gravador aqui se você precisar tem leitor de fotos tá leitor de música e vídeo eu vou me aprofundar aqui no número 10 aqui que é o é o Microsoft Store né tá aqui ó que a loja tá vai colocar no número 10 a tecla enter vai escolher a opção número um tecla enter e aí vai tá iniciando aqui pessoal a instalação é certo e também não no número 99 você consegue atualizar o gol de gols tito box caso ele não esteja funcionando quanto vai instalando pessoal vamos aqui nas nos temas que eu tava vendo cada tema mais top do que o outro aqui ó você vai observa aí ó esse aqui são os temas eu não sei se esse daqui é o atual que a gente tá aqui usando eu tô usando né aí tem a diferença da do roxo no nos detalhes a esse aqui já muda para os detalhes azul e muda ao papel de parede né nos detalhes aqui você observa e fica com esse papel de parede de parede voltando aqui a gente também tem a opção fire em electric fire ghost ghost v3 né aqui no caso é o fire e tem também o papel de parede aqui como tema vermelho da cor do fogo é nébula e enfim pessoal tem esses papel de parede que deu para entender assim os detalhes aqui da barra de tarefa que interessante aqui ó é visível né visível meio rocheado tem mais aqui ó tem mais aqui e mais tem mais esses temas aqui ó da hora os detalhes observa observe caraca meu gostei disso engraçado né não sei o significado é bom saber né trazer energia uma para sua casa tá bom né aí ó o louco tira as crianças e para não ter pesadelo e aí sim pessoal e esse aqui ficou o show o bonito e enfim pessoal só esses temas aí bastante temas aí para você escolher aí chamas aí na curiosidade é um dois três quatro cinco seis sete oito oito nove dez onze 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 temas personalizado aí da ghost Ghost Spectre eu vou acertar a pronúncia e é isso família agora vamos ver a loja e ela já está disponível todos os programas aplicativos então não apareceu aqui a loja é porque ainda tá instalando e pronto pessoal já instalou aqui ó a loja tá aqui e ela vai dar uma volta com ele volta com essa tela aqui aqui você consegue colocar em dinâmica e busquei ele turma aqui você tem as opções né que é em power options é isso aqui porque foi aqui não tem como mudar né porque é foi modificado mas aqui tem a parte que você ainda fica é traduzido em português né olha tem game turbo aqui você colocar e também tem aqui pessoal é como você mudar o a velocidade da sua internet você fazer aqui um ping test aqui ó tem essa ferramenta de ping test que arquivos temporários você pode apagar tem essa ferramenta de ping test também você consegue aqui usar para fazer aqui ó backup restauração restaura arquivo tem essa essa esse modo deus aqui e também tem aqui um ping test que eu quero mostrar para vocês aqui ó ping test aqui no caso é só com o botão direito do mouse você consegue eu falei para segurar a teca chip né não é só botão direito do mouse só corrigindo aí que eu falei viu então acho que aquele ping test aqui ó você escolhe ó se você quer o dns da google ou da cloudfair que é o mesmo do da rede x né da antigo tweet né ou da Google aqui você clica em Google aí aparece o dns né da Google tá vendo como é que é aqui é o o dns aqui da Google e também tem da cloudfair que você pode estar conferindo e aí tem esse sistema que eu mostrei para vocês para quem não sabe você também consegue colocar totalmente Dark a quem personalizar é que você vai em cores você consegue colocar isso já é do Windows mesmo né aqui em cores ó você consegue colocar aqui já tá escuro né mas tem uma configuração aqui ó vou personalizar ainda é new configuração aqui já tá escolher por escuro claro claro tá tudo claro tá vendo escuro aí ó já tá já tá já tá no 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 Dark já né então aqui já não vou mexer e aqui tá no personalizado aqui também também você consegue mexer também no personalizado que é o do rosto espectro ou no escuro e é isso família é isso foi o nosso vídeo família família se você gostou deixe seu like e compartilhe com seus amigos tamo junto e valeu tchau